Só a saudade Dos beijos todos que eu te dediquei E dos carinhos que eu te entreguei Quando partiste sem dizer adeus Fiquei chorando e tudo se acabou Eu estava triste, já não tinha os beijos teus Com pena de mim até o céu chorou Fiquei chorando e tudo se acabou Enquanto partiste sem dizer adeus Fiquei chorando e tudo se acabou Eu estava triste, já não tinha os beijos teus Com pena de mim até o céu choro Com pena de mim até o céu choro Com pena de mim até o céu choro